Bom dia, bom dia, alegria, alegria, alegria Tempo e Glória aí dorme domingo Na praia, costinho, beleza Tudo lindo, maravilhoso Hoje vamos trabalhar Um novo dia Um novo local Eu tô aqui Em uma sala comercial, um escritório Aonde eu vou Tentar Emaçar Na verdade hoje eu vou só emmaçar Tem que ir pra emmaçar Não posso pintar Porque o chefinho esqueceu a loma E então Só amanhã e vamos lá Lá vai Pra vocês, logo Mais um dia trabalhando Ai, 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 ai Vamos que vamos, gente Só tem aquela janela ali com ventilação E eu tô soando que nem cusco Hoje temos uma ferramenta Diferente pra trabalhar Que é esta aqui Esta aqui é uma lixadeira Tá? E a coisa mais fácil do mundo É, ai, você gosta de mexer aqui Facilitou minha vida Gente Tô toda branca Então eu tô lixando a parte que eu emmaçei E vou mostrar pra vocês Como é que eu uso Este negócio Atendi a lanterna Porque ai dá pra ver O local que tá emmaçado Essa parte aqui E aquela parte aqui Então eu venho com esse negócio Barulento E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E... 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 Se você trabalhar em um ambiente que só tem uma janela, no caso, essa, que aqui é uma sala de escritório. Então, eu tenho aquela porta de vidro que eu não posso manter aberta, tenho que manter fechada. Aqui é arrumado os elementos do escritório, que eu vou cobrir. Aqui, lá atrás, é a porta do banheiro. Então, vocês estão vendo que está cheio de poeira, né? Muito trabalhar em ambiente fechado, que você tem que amassar a parede e lixar, só é isso. O ar, você ficar respirando essa poeira. Aí, o que eu estou fazendo? Eu esqueci minha máscara e... Eu falei, acho que o do meu chefinho aqui não tem uma máscara, né? Então, eu coloquei... Estou colocando um pano no rosto, que eu achei. Eu estou colocando um paninho no rosto que eu achei aqui. Então, eu molhei o pano, lavei, estou colocando no rosto, para poder... Não estar respirando nessa poeira. Mas, é assim, lixo um pouquinho, para, vou na janela, respiro, tomo água, volto de novo, paro e isso me atrasa. Mesmo estando com a máquina, isso me atrasa, porque não tem circulação de ar. Então, ficar recebendo essa poeira, rapaz, hoje está difícil. Está difícil mesmo. Mas, fazer o que, né? Vamos lá, continuar. Pegar minha ferramenta. E... Vamos. Eu já lixei toda a parede do lobo de lado da janela. Agora, falta terminar essa aqui. E lá em cima, onde eu passei um pouquinho de massa. Espero que você acabe a passar a lixadeira, né? Então, é isso aí. Essa é a minha rotina, que vocês querem tanto saber, né? E é isso, amor. Trabalho. Trabalho e muito trabalho, né? Fazer o que? Para quem quer as coisas, para quem tem objetivos, para quem tem projetos a ser realizados. Tem que batalhar, para poder conseguir aí, realizar tudo o que a gente quer. Então, vamos voltar ao trabalho. Ah, ainda vou pintar, ainda é. Ainda tenho que, pelo menos, deixar o teto pintado e dar uma mão de tinta na parede. É hoje que eu saio daqui, 10 horas da noite. Tchau, tchau. Música Eu estou morta com farofa. O rolo pegou. Gente, eu estou muito cansada. Hoje, realmente, eu estou cansada. Só um bom. Imagine quando eu pinto o apartamento todo. É porque a gente não tem espaço. E não tem ventilação. Então, você fica mais cansada ainda. E, lógico, são 6h14 da noite. 18h14. Acabei de dar a primeira mão de tinta no teto e nas paredes. E agora eu estou esperando o meu chefe chegar. Esperando o Sandro chegar. Para ver se ele vai continuar sozinho. Ou se eu for ficar aqui com ele. Ele manda mensagem agora. Estas põem só o Uber chegar. Se eu for ficar aqui com ele, eu vou ter que ir para a casa de Uber. Porque eu moro longe pra cacete. Se eu estivesse em Cajazeiras, eu não me preocuparia em relação ao transporte, porque eu sei os horários. Mas lá no Sena, eu não sei os horários do transporte. E está muito complicado pra mim em relação ao trabalho. Porque é um local distante. E eu só tenho uma opção de carro. Ou eu pego o carro que eu passo na sua urbana, solto um ovo e pego um avan subindo. Já é mais de 2 reais o transporte. Ou eu não aceito o trabalho. Justamente por estar morando longe, se torna assim uma contramão eu ir para qualquer outro bar. Está complicado. Então, eu estou naquele dilema. Se eu volto pra casa ou se eu continuo no Sena. Eu acho que mês que vem, se Deus quiser, a gente já começa aí a meter mão pra consertar o telhado lá de casa. Então, eu já peguei o contato do Andame. Já falei com o rapaz. Eu estou só mesmo dizer o dia pra gente ir buscar o Andame. Esse mês de semana eu vou lá em casa pra ver quantas telhas vai pegar pra eu poder comprar as telhas e telhar a casa. Mas, eu estou naquele dilema, sabe? Ou eu volto pra Cajazeiras ou eu fico no Rio Sena. No Rio do Rio Sena é perto do meu curso, super perto. Da onde eu moro pro meu curso é exatamente 20 minutos. Então, e perto do centro. Centro, centro, Salvador. Comércio lá, por vindo a 7, é perto. Mas, centro, centro, Salvador, cidade, Pituba, Undina, Barra, Brotas, é um pouco mais longe. Então, tá complicado. Muito complicado. Ai, meu chefinho chegou. Então, deixa eu ir logo. Se eu fico aqui, ou se eu vou pra casa. Se eu chegar em casa, não vou fazer almoço pra amanhã. Uma eternidade depois. Bom dia, vamos encerrar o vlog da semana porque amanhã é sábado e eu vou começar outro. Porque agora vai ser assim. Vocês não querem vlog, vai ser vlog que é a hora da minha semana que vocês vão ter. cheguei hoje em sexta-feira. Era pra pegar essa cultura na quarta-feira. Mas a chuva não deixou. E algumas coisas atrasou. O transporte tá me atrasando. Gente, você brinca de ano. Eu tava conversando com a virginha antes de vir pra cá. Eu falei com a virginha que eu ia pegar o carro. Era 8h20 da manhã. São exatamente 10h48. Foi a hora que eu cheguei aqui. Imagine, de 8h20 até esse horário dentro do ônibus. Tô suando. Por quê? Aquela chuva que vocês viram aí no começo do vídeo toda que deu na terça-feira. E olha como tá o dia. Tá 29 graus em Salvador. Então o que a gente vai fazer aqui hoje pra finalizar a nossa pintura? Eu vou dar uma mão de tinta branca nessa porta pra selar. Vou corrigir essas imperfeições que eu passei massa ontem. E vou dar uma mão de tinta. uma mão só de tinta. E vou guardar o meu material pra mais tarde quando o sombro vim, que ele vai dar o último retoque na porta, levar no rubro. Então eu vou tirar isso aqui. Vou organizar o material. Eu fiz a limpeza toda ontem. Eu não gravei pra vocês. Eu fazia a limpeza porque não tinha como botar o suporte no celular. eu trouxe hoje. Então ontem eu adiantei logo a limpeza pra hoje eu conseguir sair daqui cedo. Então hoje é só guardar minhas tragas, lixar a parte que eu passei a massa em poucos lugares, passar a tinta, dar uma mão de banco nessa porta e fui. Então vamos começar porque senão eu vou sair daqui hoje. Gente, eu tô suando muito de calor, eu tô com a roupa do corpo. Aqui eu vim encharcada de suor, calor, com o calor infernal em Salvador. Eu preciso de uma cerveja bem gelada em uma praia. Meu almoço hoje vai ser... Nem sei que eu vou almoçar hoje. Eu nem sei se vende alguma coisa por aqui porque eu não trouxe almoço hoje. Então eu comprei um suco ali embaixo, eu já tomei um suco de laranja e eu queria tomar um suco de laranja natural mas o lugar que vim o suco de laranja natural aqui não aceita cartão. E eu só ando com débito. O meu mal é isso, eu coloco passagem no cartão de passagem, dinheiro, coloco cartão no cartão de passagem. Como é que eu coloco cartão no cartão de passagem? Eu coloco dinheiro no cartão de passagem, não ando com dinheiro na mão, porque eu ando mais ou menos na mão é dois reais, né, que eu compro uma água, compro alguma coisa que entra no ônibus e ando com débito. Aí eu quis tomar um suco de laranja agora, não pode tomar, ok? Porque não aceita débito. Ai, meu dia. Então, vamos lá, né, porque eu vou ver se consigo sair daqui duas horas da tarde. O espaço que eu estou trabalhando é um vão só, na sala do escritório, ali tem um banheiro, um banheiro micro, porque se eu entrar ali e fechar aquela porta, eu fico com falta de ar, porque é muito pequeno, micro mesmo. Então, aqui a porta de entrada, tem essa porta de vidro, é um prédio comercial e tem esse espaço. Aqui são os móveis que eu cobri para amelar de tinta, né, e esse é o espaço. Um espaço pequeno, sim, um espaço pequeno, que era para eu terminar em dois dias. Mas, como eu falei, falei, é um espaço pequeno, é um espaço pequeno, que era para eu terminar em dois dias, sim. Mas aí, por ser um espaço pequeno, eu só tenho essa janela de ventilação. Ao contrário de espaços residenciais, onde a gente pode fazer barulho das oito da manhã ou das nove às cinco, centro comercial é diferente. a gente só pode fazer barulho a partir das seis e não durante um dia. E por aqui só tem só aquela janela e eu não poder abrir a porta por causa da zoada. Então, lixar essas paredes foi o grande problema por causa da poeira. Então, eu tinha que, mesmo com máscara, eu tinha que lixar e quando eu via que estava muito poeirado, eu parava e ia para a janela para poder respirar. Chegou um tempo que eu tive que sair e descer e esperar quase 20 minutos para a poeira sair toda daqui para eu poder voltar a trabalhar. Quando o espaço tem ventilação, fica mais fácil. Então, por isso que eu demorei tanto assim. Tá? Então, vamos lá. Tchau. 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 Bom, meus amores, parei de homens. Para almoçar, são exatamente 12h20. E vocês viram aí, eu já dei a primeira mão na parede que eu enlacei. Vou dar a segunda mão agora, depois que a balear almoçou. Já pintei a porta. O chefinho falou que não precisa dar a segunda mão na porta. Era só mesmo poder selar a madeira, porque ele vai pintar. E eu vou tirar esse saco daqui, daqui a pouco. Ajeitar tudo dentro da casa. Almoço. Coxinha. E um refrigerante. Não tem como fazer dieta quando eu estou trabalhando. Não tem como seguir direitinho o meu almoço. A minha alimentação, quando eu estou fazendo esse trabalho. Porque é um trabalho pesado e eu preciso me alimentar. Juro que eu procurei um restaurante aqui e não achei. Porque aí realmente eu ia almoçar, ia comer comida de verdade. Não uma coxinha. Três reais essa coxinha. Que eu não vou comer nem toda, com aquela metade. Porque eu não posso ficar com fome. Então tem que fazer isso mesmo. Fazer o quê? Eu vou almoçar no almoço. Adiantar. Chega, tá fria. Adiantar as coisas aqui. Pra poder ir embora. Eu esqueci de lavar a minha farra do pulso. E as toalhas. Esqueci mesmo, gente. Esqueci. Eu me lembrei hoje. Quando eu estava no ônibus. Vixe, eu esqueci de lavar as coisas. Então, cheguei em casa. Eu vou fazer isso. E eu quero adiantar logo. Vou daí pra casa pra descansar. Porque eu tô super cansada. Super cansada. E eu vou fazer vlog no meu sábado e no meu domingo. Pra vocês. Eu vou fazer mercado. Eu vou arrumar a casa. Então vai ter vídeo pra vocês de mercado, de arrumação de casa. Tudo bonitinho, direitinho, tá? Vamos almoçar. Quer coxinha? Eu odeio coxinha. Com muita massa e um pouco de recheio. Ninguém merece sinal. Ninguém merece sinal. Cheguei em casa. Tá? Tô super cansada. Eu ia organizar essa bagunça antes. Não vou fazer isso. Tô cansada mesmo. Já entreguei lá a obra. Sandro só vai lá mesmo agora de noite poder pegar o material. Gente, meu cabelo, ele tá duro, sabe? Poeira pura. E eu não quero desmanchar essas tranças. Porque amanhã eu tenho um pulso. Então, não sei nem como é que eu vou lavar esse cabelo. Tá poeira, manchado com pene puro. Então, já entreguei lá a obra essa semana. E vocês viram aí como é minha correria, como é o meu trabalho, né? Depois eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso. E espero que tenham gostado mais desse vlog. Se você gostou, deixa aqui no comentário, gente. Me falem que se vocês querem vlog mais vlogs assim, mostrando a minha rotina, mostrando a minha semana. Gente, essa penteadeira tá... Só deu. Mostrando a minha semana pra vocês, né? O que é que vocês acharam. Eu vou fazer vlogs de mercado, vlogs de faxina, de meu final de semana. Vou meter vlogs pra vocês, porque eu sei que vocês querem vlog, né? Então, essa foi minha semana corrida de trabalho. Que vocês viram aí um pouquinho. E eu espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, dê like aí, tá? Deixa aqui no comentário, tá bom? Se inscreve no canal, compartilhe. E que tá chegando agora, seja muito bem-vindo neste canal. Que é uma variedade de coisas. A gente posta de tudo mais um pouco, tá? E é isso aí, tá bom? Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye-bye. Que eu fui. Agora eu vou tomar um banho. Vê o que eu faço com esse cabelo, porque senão eu vou ter que desmanchar tudo pra lavar. Que aí ninguém merece. E vou descansar um pouquinho. Porque eu tô pensando se eu faço mercado hoje ainda ou se eu faço mercado amanhã. Mas daqui pra amanhã eu decido. Não se preocupe que vai ter vídeo pra vocês, tá? Então é isso aí. Beijinho, beijinho. Bye-bye. Que eu fui. Tchau.